Então vamos lá para a parte difícil, vocês estão preparados para a parte difícil? Essa imagenzinha aqui vocês conhecem ou não, como as sefiró, as dez sefiras, e isso aqui vai ser uma representação da criação do cosmos, do macrocosmos e do microcosmos. A gente já tem falado sobre isso, que isso também aparece nos gnósticos, a questão do homem ser um reflexo da totalidade do universo. Então geralmente vocês vão encontrar dessa forma, aqui temos Keter, Binah e Shokmah, não sei falar hebraico, então vou pronunciar errado, Geburah, Hesed, Tiferet, Hod, Nitzach, Yesod e Malkut. Então é da coroa, Keter, a Malkut, o mundo. Isso vai fazer sentido para a gente entender a alma na tradição judaica. Então a alma humana, ela vai refletir tanto o microcosmo da sefiró, que isso aqui é sobre a criação de todo o universo, mas também a sefiró dentro de si mesmo. Por isso essa imagem. Porque também vai refletir o lado mais íntimo de Deus. O Ain sofre a luz que ilumina nossa alma. O ser humano é um reflexo de toda a criação, do seu aspecto mais interno ao mais sensível, ou seja, do mundo sensível. Eu fiz um esforço hoje de não colocar nada que não fosse de fontes rabínicas ou cabalísticas no nosso estudo. Então eu não trouxe nada da teosofia, não trouxe nada de texto gnóstico, nem voltei para a Grécia. Para vocês verem como eu vi o quanto é parecido com outras coisas sem eu precisar dizer para vocês. Então quais são as cinco camadas da alma na mística judaica? De baixo para cima, Nefesh, Ruah, Nechamah, Hayah e Eridah. Então é de baixo para cima. Então agora eu vou fazer uma jornada com vocês, uma por uma, para a gente fixar bem o que vai significar isso para a jornada da nossa alma na tradição esotérica judaica. Nefesh. Nefesh vai estar, a gente vai correlacionar também, gente. Vão ser cinco camadas da alma e cinco mundos. Geralmente vocês vão ver referência a quatro mundos, porque o quinto é um capítulo à parte, tá? Mas vão ser cinco almas e cinco mundos. Então cada camada da alma vai estar relacionada a um mundo de manifestação. Não mundos fora daqui, é mundos interiores e mundos do universo criado, né? Camadas do nosso universo. Então chamem aí de etérico, astral, espiritual, mas não é assim que os judeus falam, né? Esses cinco mundos vão estar relacionados às camadas da alma. Então cada vez que eu começar, eu vou colocar a alma, o nome dela, cadê meu mouse? Nefesh. E aqui o mundo, vocês vão ver no coisa do lado, vai ficar fácil de acompanhar. Então Nefesh é do mundo de Asiá. É o nível da ação, da manifestação, onde a presença divina não é revelada, mas é encoberta. Então, Yaldabao criou o mundo e misturou luz com trevas. E aí confundiu a gente porque ficou tudo misturado, né? Então no nível da manifestação é o mais de baixo, é de Malkut, aqui embaixo. A presença divina está presente no mundo, né? Faz parte da Sefiró, mas ela está encoberta, ela não é revelada. Nefesh, então, ela vai se referir à vitalidade do nosso corpo, como a gente viu lá nos gregos. A alma que dá movimento, ânima, que movimenta, que dá energia para o corpo. Então aqui vai ser bem básico. Vitalidade, energia, ela anima o corpo, ela tem relação com as ações no mundo e ela está ligada ao fígado. Lembram que os cabalistas, assim como os acupunturistas e os gnósticos, ligam as emoções e as energias a órgãos específicos. Nefesh também dá vida às plantas e aos animais. Ou seja, é um nível de manifestação do divino, porque mesmo em seu nível mais inferior, mais baixo, ela ainda é parte do divino. Ela é uma manifestação do Ain Sof, ela está na Sefiró, né? Ela também dá vida às plantas e aos animais. Ou seja, os animais e as plantas são dotados de uma alma rudimentar. E ela vai ser dividida em duas partes, e isso é o que a gente viu na terça passada. Nefesh Berhemit, que tem a função de manter o corpo vivo, ou seja, é a nossa alma animal. Precisa comer, precisa dormir, precisa se reproduzir, né? Tem relação sexual, tem uma casa para morar, tem um trabalho para fazer, precisa ganhar dinheiro, precisa viver no mundo, se sustentar. É a existência. Então, Nefesh Berhemit é a nossa alma animal, que tem necessidades fisiológicas. De dormir, de comer, de ter relação sexual, de ter alegria, de ter prazer, tem sensações, tem... Faz parte da vida. Isso não está sendo excluído da vida. Mas a gente também tem a Nefesh Eloquit. E a Nefesh Eloquit, ela não se satisfaz com os pedidos e desejos de Berhemit. Porque a vida não é só sobreviver. Uma parte superior da alma já está no nível de Nefesh. Então, Nefesh Eloquit já é uma parte luminosa da alma. Ela já é uma parte superior da alma. Mas ela está no nível mais baixo, iluminando ele. E ela não se satisfaz com o mero existir, o mero sobreviver, ou a mera satisfação dos sentidos. Ela não quer só comer, dormir e transar. Ela quer mais. Ela quer mais alguma coisa. Então, é a nossa alma divina pedindo para que a gente busque outras coisas. Ela luta contra o domínio animal no ser humano. O domínio animal seria os excessos. Então, que nem no Sete Pecados Capitais, comer não é pecado. A gula é. Ter relação sexual não é pecado. A luxúria é. Então, assim é a questão dos excessos. E quando a alma vai sendo dominada pelos impulsos animais, a alma animal, e aí isso nos distrai e nos desvia da nossa missão de vida. Nos desvia dos objetivos elevados da nossa alma. Porque ela não quer isso, ela quer mais. Então, ao invés de comer para viver, a gente transforma no vive para comer. Então, a pessoa que cultuou o próprio corpo, aí vive para tirar foto no Instagram, faz plástica, não aceita a passagem do tempo, o envelhecimento. Depende muito do reforço da sua aparência física para se sentir bem consigo mesma. Ela está vivendo para o corpo. A pessoa que vive para comer, tem uma compulsão, que tem alguma neurose. E tudo isso seria a alma animal dominando, e não a alma luminosa. Então, o judaísmo deixa bem claro que a vida é necessária e importante, e não tem problema nenhum a gente ter uma vida. Uma vida que come, casa, etc. Mas o problema jaz no excesso, no domínio da alma animal, que acaba sufocando a alma espiritual. Porque a gente precisa escutar os pedidos e desejos da nossa Nefesh Eloquit. É isso que a gente viu na terça passada com aquele videozinho. Então, eu estou só lembrando vocês. Aqui, representado pelo desenho de um cavalo negro, como lá no Platão. E a luzinha seria a Roelokis aqui, ou Helokit, ou Bahamis, ou Behemith. Deve ser da transliteração. A alma que quer autogratificação e vive para os sentidos, e vive para... E os sentidos não é só comer, pode ser os sentidos de acumular bens, acumular riquezas, ter poder, ter domínio material sobre as coisas, ter algum cargo importante. É aquele desejo do animal. Inclusive, eu vi hoje, por coincidência, bem relacionado com isso, uma entrevista que fizeram com um diretor de cinema argentino. Não lembro o nome dele, mas eu achei muito interessante o contexto. É um diretor muito premiado na Argentina, que faz filmes muito bons. E alguém falou para ele, por que você não aceita... Porque parece que Hollywood procurou ele. Por que você não aceitou o contrato com Hollywood? Por que você não quis? Você poderia ficar rico. Você poderia estar famoso, rico. E ele falou assim, eu tenho uma casa que eu amo, uma família que é tudo para mim, eu faço três refeições por dia, eu tomo banho quente, eu tenho uma varanda com plantas que eu gosto de cuidar e eu moro no lugar que eu gosto. Eu não preciso ficar rico em Hollywood, eu não preciso deles. Eu estou satisfeito, eu tenho tudo o que eu necessito. Nesse sentido, é você ter o suficiente para o que você precisa, é você não ficar achando que te falta alguma coisa que você vai buscar no mundo. Esse é o espírito aqui do Behemith equilibrado. É uma alma que vive bem, um animal que se sustenta bem no mundo, mas que escuta o seu lado espiritual, que é essa alma Nefesh Helokit. Então, aqui eu vou sempre pôr do lado a Sefiró. E eu sei que para alguns que estão vendo pela primeira vez, é muita informação, muitos nomes em hebraico, são dez camadas e tem os caminhos que ela faz e as virtudes e tal, mas é só para a gente ir acostumando, porque eu não vou entrar aqui no caminhar pela árvore da vida, que é a Sefiró. Eu vou só colocar o nível da alma, o nível da alma que nefesh está no nível de Malkut. E o Malkut é um mundo manifesto, só que o Malkut é dividido em dois também, porque ele tem um mundo físico e ele tem o nível não físico de Malkut, ou não totalmente físico. Isso é interessante da gente observar. Então, ele está aqui no ser humano representando, igual lá no Platão, o baixo ventre. Vamos para a próxima, Ruá. É dito lá no Gênesis que Adão foi criado a partir do pó, da terra e tal, e aí Deus soprou Ruá em Adão e lhe deu o Espírito à vida. Ruá, que nesse sentido, não é o Espírito no sentido que a gente costuma colocar, e que a gente vai ver no final do estudo, provavelmente, o Espírito no sentido mais elevado. Aqui, Espírito é no sentido desse sopro vital que nos anima, além da mera questão animal. Vocês talvez entendam aqui na continuação. Então, estamos no segundo nível de Ruá, que vai abarcar Rod, Netzach e Esod. Então, a alma que, ao ser criada, ela desce como um raio, e depois ela tem o caminho de retorno que ela tem que ir passando. Aqui, vocês vão ver que são 11 círculos, porque Da'at, esse último superior aqui, centralizado, ele é oculto, ele é invisível. Então, ele é o décimo primeiro que aparece. Só uma informação. Bom, Ruá vai estar em Etzirá, o segundo mundo, o mundo da formação. Então, a gente estava no mundo da manifestação e da ação, ou seja, a ação física no mundo. Estou agindo, vivendo no mundo. Agora, a gente está no mundo da formação. No mundo da formação, o Ruá vai ser chamado de Espírito no sentido que Platão usa também. Ele coloca o cavalo branco, aquele segundo, que está no coração, como o Spirited, é a alma espirituosa. É no sentido do sentimento. Então, o Ruá, ele é conectado aos nossos sentimentos. É importante a gente despertar as boas emoções que nos elevam à contemplação de Deus. Ou seja, ele tem sentimentos positivos e negativos. E aí, a gente tem que cultivar os bons sentimentos, para a gente poder voltar o nosso coração à contemplação divina. Ruá vai também representar a luta do coração. Olha o guerreiro aqui, ou o que está no meio do campo da batalha de novo. A luta do coração, porque ele tem os sentimentos ambivalentes, mas ele procura cultivar amor e reverência, para poder se harmonizar e se voltar para Deus. E aí, em Eclesiastes, a gente tem essa passagem. O corpo volta ao pó e Ruá volta a Deus. Então, o corpo morre e se desintegra e volta ao pó, mas Ruá, quando a gente morre, volta a Deus. O Ruá é aquela alma que está no meio. Uma coisa que é interessante comentar com vocês, é que apesar de serem cinco, elas são divididas. As três inferiores representam a nossa alma. As duas superiores estão fora de nós. Elas são outro departamento. Então, as três inferiores, igual a carruagem platônica, vão ser a nossa alma. A de baixo, a parte animal, a apetitiva e as sensações. A do meio, os sentimentos no coração, as emoções. E a devoção, o amor. E ela está em luta. Então, a Ruá está entre Nefesh e entre Nechamah. Nechamah é a nossa alma muito elevada. E Ruá faz essa ligação. É no nível de Ruá que as orações atuam. Quando a gente faz uma oração com sinceridade, a gente está usando a energia de Ruá. Com a devoção do coração e a busca de elevar o sentimento a Deus. Ele chama o Espírito de Deus até nós. Então, não só a gente eleva, quanto a gente também chama para nós. Ou é uma teurgia, faz uma magia aqui. Os santos trazem a inspiração divina para o seu Ruá. Já que não são pessoas materialistas voltadas apenas para o Nefesh animal. Ou seja, as pessoas materialistas estão sempre voltadas para o aspecto animal de Nefesh. O aspecto espiritual faz com que Ruá, no coração, vibre com amor, com inspiração divina. E chame a inspiração divina para nós. É a busca de conexão com o divino. E Ruá sustenta Nechamah. Ou seja, tem uma função de sustentação do aspecto superior da alma. Assim como o corpo também precisa sustentar as emoções e o aspecto de espírito dos sentimentos. Ruá também tem relação com o sopro de Deus e, portanto, com a fala. Ele não é completamente abstrato. Há como ouvir Ruá. Há como ouvir Ruá em nós. Então, se Nefesh é a ação do corpo, Ruá é a fala e os sentimentos. Vai ficando um pouco mais sutil. Mas ainda é existente. Ele está no mundo da formação. O mundo da formação é onde está a maioria dos anjos. Lembra que tem nove classes de anjos e tem os superiores e os inferiores. A maioria dos anjos, segundo o Tava estudando, estão no nível da formação em Yetzirá. Então, estão aqui em contato com o mundo, com o Malkuth. E nos três níveis inferiores aqui de Ruá, em Yetzirá. E, ao mesmo tempo, Ruá é o receptáculo da luz da alma superior. Eu coloquei aqui sustenta, mas é sustenta e é o receptáculo. É uma imagem bonita. Sempre me lembro o Santo Grau. A gente comentou aqui sobre os anjos. A maioria dos anjos estão em Yetzirá. Se a gente fosse pensar nos daimones e nas entidades e nas cascas, talvez estaria tudo aqui no nível sutil de Malkuth ainda, que é mais inferior. Então, vamos para a próxima. Senão, não dá tempo. Neshama. Neshama está em Briá. Briá. Briá brilha. É o mundo da criação. Briá, então, vai ser ligada à cabeça. Então, estamos aqui em Geburá. Shezed, Rezed. É com um H cultural. E Tifaret. Tifaret que vai fazer a conexão. Vejam que forma uma cruz aqui. Tem uma cruz aqui. Aqui a gente começa a adentrar os mundos mais superiores. Deixama é ligada à cabeça e se relaciona com o pensamento, com o intelecto, com o entendimento conceitual, a compreensão profunda. E o intelecto divino. E o pensamento elevado, que é a abstração, e eu acrescentaria à intuição. Mas no texto estava só assim. Nesse nível de Briá, há o conceito de criação, de vir a ser algo que surge meio que do nada. Na verdade, não é nada que há antes, mas começa a surgir o tempo, a criação. Surge os anjos superiores. É a região do trono divino. É o Éden superior. Porque tem o Éden inferior. E os gnósticos falam muito bem do Éden inferior. Se vocês lembram bem. Então, está batendo. Neshama consegue penetrar o conhecimento real. É um nível maior de revelação divina. Então, enquanto o Hua conecta com Deus a partir do coração e da devoção e do amor. Lembra um pouco o Bhaktioga, né? Neshama vai me lembrar de Nana Yoga. Não tem jeito. No texto eu ponho só Kabbalah, mas nas minhas conexões eu tenho que fazer. Então, Neshama eu vou lembrar de Nana Yoga, que é a parte da mente superior, da compreensão, da agnose, né? A abstração, a metafísica, a filosofia. A compreensão profunda, o conhecimento real. Aqui a gente está entrando no nível de gnose. Aqui ainda são níveis de sensação e de emoção e de plano astral, né? E Neshama, em embriar o mundo da criação, a gente tem um nível de gnose. É onde, então, está o trono divino e os anjos superiores e o Éden superior. Nos textos gnósticos, a gente vai ter Sabaô sentado no trono, no sétimo céu, em conexão com Sofia, no oitavo céu. E ali estão os querubins e os serafins. Então, esses trabalham para a luz e vão fazer oposição aos anjos caídos, né? Nos mitos. Então, aqui a gente começa a entender um pouco também a questão angélica, talvez. A reta compreensão, no nível de Neshama, desperta emoções de amor no nível de Hua. Ou seja, não são coisas separadas, né? A gente separa só pela didática. Mas quando a gente busca com pensamento elevado, com abstração, com filosofia, com metafísica, buscando o simbolismo, buscando a sabedoria e o conhecimento real, se a gente consegue penetrar o conhecimento real e ter um nível de revelação divina, a gente também acaba despertando emoções de amor nos níveis abaixo da alma. E assim a nossa alma animal também fica harmonizada e sofre menos com as coisas do mundo manifesto. Então, é um equilíbrio geral da alma que vai gerando à medida que a gente avança na busca da luz interior, né? Então, Neshama é a parte elevada do ser humano. Ela já é parte de uma faísca divina e ela transmite a divindade até Nefesh. Ela é uma faísca divina que tem o verdadeiro conhecimento e transmite a divindade até Nefesh. Passa por todos os outros sefiras, né? Passa por Hua, passa por Nefesh. Porque ela harmoniza. O reto conhecimento harmoniza a alma e torna as emoções equilibradas e o corpo sadio. Ela tem a capacidade de se conectar e entender Deus. O conhecimento divino depende de Neshama. Esse conhecimento preenche a alma como as águas preenchem os oceanos. Neshama é Or, a luz. E ela transforma as camadas inferiores da alma. Ela incentiva a Nefesh Eloquit, aquela luzinha da alma superior em Nefesh. Ela incentiva a vencer as paixões e transmitir boas emoções e bons pensamentos. Então, a gente tem aqui o nível da ação física, da fala e das emoções. E aqui no nível do pensamento, da mente superior, talvez. Então, é a mente que se conecta com o divino e é capaz de transmitir a luz do divino para o nosso mundo. E essas três, essas três de baixo, Fesh, Hua e Neshama, são então a nossa alma individual. A nossa alma são essas três. Mas tem Eridá e Shaiá. Vamos para elas. Ah, só faltou aqui. Embriá é o primeiro mundo onde há a criação de algo independente de Deus. Nos mitos gnósticos, isso também aparece. Vão sendo criados o Filho, a Luz, o Cristo, as quatro luzes, Elelete, lembram do Elelete? Os doze e onze. E cada vez que surge um, eles se derramam, eles emanam e eles olham para o alto e agradecem a existência, porque eles são unos com Deus. Sofia gera essa quebra. Sofia começa a criar. No mundo de Neshama, está Briá, que é o mundo da criação. É onde há a criação de algo que é independente da unidade divina, pela primeira vez. É o primeiro mundo, né? Então, aqui a gente pode ter a relação Sofia e o sétimo céu. Se a gente for fazer uma correlação aqui com os gnósticos. Ou não, posso estar enganada, tá? Nesse chamado ser humano, é superior à capacidade dos anjos mais elevados. Pois os anjos elevados, eles estão presos no seu nível. Então, digamos que é essa linha horizontal aqui. Os anjos mais elevados de todos estão presos nesse nível. Eles são elevados, mas eles não têm livre-arbítrio. O Bardezanes vai falar disso também. E os gnósticos vão falar disso também. Que o ser humano, ele tem uma capacidade superior à dos anjos. E, portanto, ele pode continuar em direção à Keter, à coroa. Enquanto eles precisam exercer a sua função. A função para a qual eles foram criados. Então, eles não têm movimentação dentro da árvore da vida. Mas nós temos. Então, aqui temos as divisões. A de baixo. Região central do peito, o A. Região pescoço em direção à cabeça, Neshama. E o alto, elevando-se para a coroa. Yerida e Hayá. Então, a Hayá vai ser o quarto mundo. O mundo mais superior. Apesar que tem o quinto, né? Hayá e Atsilut. O mundo da emanação. Então, antes, vejam. Era criação. Agora, a gente está falando de emanação. Quem vai falar muito de emanação são os neoplatônicos também. Plotino vai fazer aquela imagem do Shafariz. Que Deus vai derramando a si mesmo. E emanando as suas forças. Ele não está criando. Não é um Deus criador. Mas é um derramar-se de sua potência. Por um excesso, né? É até bonito. Então, a gente tem a manifestação física concreta do mundo. Da ação. A gente tem a formação. Os sentimentos. E a fala. A gente tem a criação. A mente. O intelecto divino. E a emanação. O que vai ter a ver, então, o Hayá? Hayá é a vida. E vocês já viram isso muito em textos gnósticos. A vida que é a luz dos homens. Jesus, lá no Evangelho de Tomé. Minha mãe me gerou. Mas a minha verdadeira mãe me deu a vida. Ou até aquele termo zoé. Que aparece nos mitos gnósticos. Então, aqui na tradição da Kabbalah. Hayá é a vida. E a vida não está dentro do corpo. Então, as três almas de baixo. Elas estão em nós. Mas Hayá não está em nós. Ela está acima e em volta. Ela está fora. Porque ela não é individual. Ela dá vida às três partes de baixo da alma. Em Atzilut. Onde está Hayá. A luz do Aensof. O ilimitado. Aensof é a luz radiante ilimitada. Em Atzilut. A luz do Aensof radia. E ela está unida à fonte. Aqui, a contemplação é transcendente. Há uma comunhão com o divino. Não há separação. Nem limitação. E a alma se funde. Então, no nível de Neshama. Existe o acesso ao conhecimento do que é real. A intuição. A percepção profunda. O intelecto divino. Então, há um nível de conhecimento. Aqui, em Hayá. É transcendente. Transcende o pensamento. Transcende o conhecimento. É uma comunhão. Não tem mais limite. Não tem mais separação. É união. Então, para a gente que estava estudando o Evangelho de Filipe. E a união do Espírito com a alma. A gente vai encontrando o sentido aqui nessa união também. Essa união que se funde com a luz do Aensof. Os sábios não conseguem expressar em palavras Hayá. Com vocabulário humano. Ela é inefável. Ela é indizível. Ela é incomunicável. Aqui é a experiência mística verdadeira. Atsilut é um mundo que vem depois da contração da luz divina. Eu achei isso a coisa mais linda. O mundo de Atsilut. Esse mundo superior aqui. Ele surge depois da contração da luz divina. Como se a totalidade estivesse em trabalho de parto. E ela se contrai no Tzintzum. Eu trouxe para vocês a imagem. Muito bonito. E aí surge a Sefiró. Surge a Coroa. Surge Keter, Binah e Chokmah. Surge os quatro mundos. E aí surge a existência e o mundo manifesto. Mas antes havia a luz divina. Wine, Wine Soft. Que é ilimitado. E ele se contrai e dá origem. Então Atsilut é a primeira a surgir. E essa luz preenche completamente o mundo de Atsilut. Ou seja, Hayá é a alma que vê além do véu. E essa imagem do véu vai ser muito usada pelos gnósticos também. É a alma que vê além dos véus da limitação. Da dualidade. Da diferenciação. O ser humano tem uma parte nesse mundo elevado. E a possibilidade de retorno. Hayá está em nós, mas não está dentro de nós. Mas ela está conosco. E ela nos dá a possibilidade de retorno a esse mundo superior. Essa fusão da alma com Deus. É muito bonito, né? Mística pura. E vamos para o último. Ieridá. Mas eu falei para vocês que eram quatro mundos, né? E aí a gente fez um mistério aí pelo quinto. Eram quatro mundos. Asiá, Yetzirá, Briá e Atsilut. De baixo para cima. Do mais denso ao mais sutil. Sendo que esse aqui, Hayá, essa última linha vermelha aqui de cima. É a que estaria aqui no centro da cabeça, indo em direção à coroa. Esse aqui está meio deslocado, eu achei. Essa última linha é a que revela a sefira oculta, da Ate. E que faz a fusão e a união total com o plano divino. Que é aqui a tríade Keter, Binay e Rokmah. E representa Rokmah, a sabedoria, né? A gente tem aqui a questão do feminino e masculino. E Keter, a coroa, iluminada pelo Einsof. Então tem muita gnose nisso aqui, né? Obviamente. E esses quatro mundos vão ser representados pelo nome de Deus. O Tetragrammaton. Que dá a Yavé, mas não é o Deus do Velho Testamento. É o Tetragrammaton. E aí cada letra vai representar um desses quatro mundos. Mas existe um mundo, um quinto mundo, além das quatro letras. E esse quinto mundo vai estar ligado ao nível da alma de Eridá. Só que tem como ficar mais sutil que isso, né? Raiá já é a comunhão com o divino. A não separação, a não limitação, a fusão da alma com Deus. Aquilo que vê além do Velho. Mas a gente vai mais além. Para Eridá. Eridá vai ser representada por Adam Kadmon. Então eu mudei aqui a nossa imagem. Por quê? Temos o ser humano criado como imagem e semelhança de Deus, né? Então aqui a gente teria esse homem aqui embaixo, seria o ser humano. Mas ele é um reflexo do Adão Kadmon. O homem celestial. O Piger Adamas lá no Apócrifo de João. João, que é o primeiro homem celestial, que é a primeira manifestação da luz divina. Então o nível, o quinto nível, vai ser chamado de Adam Kadmon. Que é o reino de Keter, a coroa. Keter é o primeiro aqui. No Apócrifo de João, quando Jesus está ensinando João sobre a manifestação da mônada, da unidade, da barbelô. Ele vai dizer que a pronóia dá origem a Cristo e Cristo é a coroa dos eons. Será que ele estava fazendo menção a esse tipo de ensinamento? Ou é só coincidência? Então, Adam Kadmon é o reino de Keter, a luz lúcida e luminosa. Satsarro. E ele contém o surgimento da criação futura. Porque ele emana a criação. Criação é só um nível para baixo. É a luz divina sem vasos. A manifestação do plano divino específico para a existência. Dentro da criação. Após o trabalho de parto, o tzitzum. A contração que dá origem à luz na cabala luriânica. É muito nome, mas é muito interessante. E aí a gente vê Keter elevado, então, acima da Sefiró, como a coroa de todos os eons. A coroa da emanação divina. E ele é supremo acima dos mundos. Que geralmente são quatro, que eu coloquei aqui. E os quatro são a expressão do tetragramatom. Nesse nível de Errida, vai ser o reflexo da luz infinita original. Antes da Sefiró, a gente tem aqui, por isso que eu até mudei a imagem. A gente tem o Einsof. O ilimitado, o eterno, a luz infinita. E essa luz se contrai e dá origem aos mundos. Or Einsof. A essência infinita e una da alma imutável. Yerrida é um com Hashem. Hashem é o Senhor, né? Então, Yerrida é a parte única da nossa alma. É a monada. É aquilo que pertence à unidade. Porque no nível de Hayá, é a alma que se une ao Espírito. Mas aí o Espírito se volta à unidade e aí ele se funde com a unidade. Então, Yerrida, esse nível mais superior da nossa alma, é aquilo que nos conecta e que une em nós, a Deus. É a unidade em nós. É a própria divindade em nós, né? A alma em seu nível mais alto, ela não precisa se prostrar diante de Deus. Ela é a própria expressão de Deus. A luz divina é tão grande em Yerrida que nos consome nela. Ou seja, não há mais indivíduo. Não há mais pessoa. Não há mais eu e outro. Só existe a pura unidade. Por isso, esse quinto nível aqui, ele vai além da Sefiró. Ele volta-se para o Einsof. E aí os quatro mundos que dá o tetragrammaton é que vão ser os níveis espirituais que a gente vai traçar até chegar na coroa. Porque são os níveis da nossa alma. E aí eu lembro de vocês... Ah, isso aqui é a imagem do Tsim Tsum, o trabalho de parto, né? Que é da Kabbalah loriânica, o Isaac Loria, mil e pouco. Voltando à mística antiga, reencarnacionista, um grande iniciado. Ele vai se referir a um ato criativo de Einsof. Um ato criativo de Deus que se contrai em sua luz infinita e gera um espaço vazio onde ele pode vir a existir todas as coisas. Sem esse ato, o Tsim Tsum, não haveria espaço dentro dos sem limites. Ou seja, o Einsof, ele é ilimitado. Ele é um e ele é ilimitado. Mas ele precisa se contrair para dar espaço para a geração de todas as coisas. Onde a luz preenche tudo. E dessa luz que preenche tudo, surge a coroa Keter. E aí surge o Sefiró. Bem gnóstico, né gente? Bem, bem gnóstico. Mas para a gente só ter uma clareza, não sei se dá para dizer isso, mas ter um pouco mais de clareza, né? Como que fica, assim, se a gente fosse simplificar? A gente tem a alma animal que tem um lado espiritual e um lado de sustentação do corpo, da existência. E ela tem relação com o mundo da manifestação, com o corpo físico, com a ação no mundo, com a existência. A gente tem a alma que está ligada ao coração, que expressa sentimentos e tem relação com a fala, com as palavras, com a oração, com a devoção, com o amor. E aí a gente vai se utilizando para uma alma superior, que vai ser num nível mais mental. A alma do intelecto divino, da mente divina, o pensamento profundo, a gnose, o conhecimento real, a intuição, a filosofia, a metafísica. Então, a alma Neshama, que é uma alma superior, que nem todo mundo tem contato com ela. Todos nós a temos, mas às vezes a gente fica muito fechado, né? A gente fecha as portinhas da nossa consciência e a gente vive só na base de nefesh. A maioria das pessoas está só vivendo o nefesh do animal, do cavalo selvagem lá delas. Aí tem uns vislumbres de consciência, tem umas lutas internas e às vezes a gente se volta para uma devoção, para uma contemplação, para uma oração. Num sentido mais espiritual que nos toca, que toca o chacra cardíaco, sabe? Que toca profundo, que a gente se sente conectado a algo, além da mera repetir de padrões sociais e resolver angústias das nossas sensações físicas, né? Então, a gente consegue acessar um pouco o Hoa, na maioria das vezes. Mas Neshama já é um nível da alma superior, é um nível que já tem uma faísca da centelha divina. É um nível que se conecta com o verdadeiro conhecimento. Então, nem todo mundo consegue acessar, mas é um caminho possível para todos, porque todos a possuímos. Me parece muito aqui com ilíacos, psíquicos e pneumáticos, vocês não acham? Há uma alma animal, materialista, há uma psíquica religiosa, das emoções, e há a que contém a gnose, o espírito divino. E essas três estão separadas das outras duas, que estão pairando acima de nós, como uma coroa em nossas cabeças. Lembrei de uma passagem da Bíblia que Jesus fala, que numa casa haverão três contra dois e dois contra três. Nesse caso aqui, faz mais sentido dentro do pissofia, mas vejam que é a mesma divisão de três e dois. Essa, fazendo uma prévia para vocês de terça que vem, só porque deu vontade, Hayá e Errida, esses dois superiores que nos conectam à coroa e ao Einsof e à luz ilimitada, elas vão representar a areola dos santos. Aquela areola em volta da cabeça dos budas, de Jesus, dos santos, é aquilo que está acima. Na teosofia, o sétimo princípio, o Atma, ele é colocado acima do corpo humano, ele nunca está no corpo humano porque ele não é individual, ele é unidade pura. Então, achei que bateu muito com outras descrições também, achei muito interessante. E a casa, como o Silvano disse, é o corpo. No nosso corpo vão haver forças de três almas e duas, e as duas vão ficar tentando puxar a gente para se levar em direção a Deus. Mas tem uma muito forte lá no nosso pé, ou no nosso umbigo. A gente até fala que a pessoa só olha para o próprio umbigo, né? Essa vai nos voltar muito para uma natureza animal, e é isso que vai se tornar o corpo uma prisão. Mas se a gente está com a Neshama iluminada pela luz do Einsof, e as nossas emoções estão equilibradas, então o nosso corpo, ele é um templo para Deus. Ele é um templo para o divino e serve a nossa existência, e não é mais algo que nos domina e nos causa sofrimento. Então é um sentido de transformação espiritual isso aqui tudo. Então vamos fechar com essa imagem, bem New Age, bonitinha. E aí terça que vem eu vou trazer só umas passagens para a gente fazer uma revisão. Não vou voltar nessas cinco almas, mas vai ficar disponível o vídeo lá no canal. Terça que vem eu faço uma revisão desses conceitos, e a gente vai para o próximo assunto. E como tem coisa muito bonita, eu vou emendar terça que vem com um pouquinho mais, mas vai mudar de assunto já, porque eu terminei a parte judaica, mas eu trouxe umas coisas bonitinhas para a gente entender melhor, mas como é muito complexo essas cinco almas, eu vou deixar para a gente digerir até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho